Love and Badly Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre O cabeça no céu e os pés no chão Quando eu te vejo sinto no peito tua impressão Tô defendendo os meus Fazendo acontecer, eu acredito em Deus O jeito de viver é pagão Quantas coisas aconteceram em pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a prota, vírus, sabe? Ela não achicou tabaco Quantas histórias no carro Nós sabe viver Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Só com você, com você, com você Diz que me ama, vai Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha Que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar Eu sei que vai gostar da vista Oh, morena Eu diga quando você vem Não aguento mais Preciso matar essa saudade Não me teste Você sabe do que sou capaz Eu faço uma loucura Vou te convidar pra uma aventura Algumas coisas o tempo não cura Você não mensura O bem que você me faz Se enganar Você me olha E sempre pede pra eu assumir O controle do leme Me chama pelo nome Pertes a chegar lá Sempre tem fome Eu tento acompanhar Na bestinência eu digo Paciência é tanta energia Nem ciência pode explicar Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe na montanha Aqui no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe na montanha Aqui no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Tava no bar e parado Olhei para ela Pensei Fazer isso que é que pra ela Você quer pra ela Tava andando de quebrada Sendo o centro da cidade Quando se resolveu Dá um salve pelo meu rádio Eu já tenho compromissão Mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim Bem pertinho de mim De manhã, de madrugada Te quero também de tarde Quando nós ficamos juntos Somos inimigos do fim Sabem que eu sou correria Em todas as quilometragem Independente, Max Se quiser, eu tô a fim Totalmente apaixonado Romântico Querendo aquele love Para romancear, viu? Eita porra, vai É o carrinho de Filipe Auri Eita porra, vai